Imagina a situação de um pai que estava com uma pá escavadeira, que acho que é uma coisa grande. André, é grandão, não é aquele negócio grandão assim? Muito grande, né, meu anjo? Você imagina um pai dirigindo uma pá escavadeira, foi ali tirar o negócio da garagem, quando ele não percebeu que o filho estava atrás do veículo. Ele atropelou o próprio filho de oito anos de idade em Nerópolis. Fred Silveira, esse pai nesse momento está como, meu filho? Olha, o pai está completamente abalado, ele disse que foi uma fatalidade, de fato não percebeu que a criança estava próxima do veículo e ele acabou sem querer atropelando essa criança de oito anos. Eu estou em mãos aqui com o último boletim, Silveira, que diz que a criança está em estado regular, consciente e respira espontaneamente, o que é uma boa notícia diante de uma tragédia como essa. Olha, Silveira, os bombeiros, como a gente está mostrando aí no vídeo, fizeram um resgate muito rápido. Primeiro, a criança foi levada para um hospital lá de Nerópolis, mas de Nerópolis já pediram então a transferência dessa criança para o UGOL aqui em Goiânia e essa transferência durou sete minutos. Os bombeiros falaram que é, como a gente sempre disse aqui, Silveira, justamente essa agilidade no atendimento que acaba fazendo a grande diferença no salvamento de uma vítima que estava em estado grave quando eles chegaram lá, porque essa criança sofreu, agora um pouco você falou, o traumatismo crâniano e esses sete minutos foram fundamentais para que essa criança esteja, nesse momento, respirando espontaneamente. Pois é, uma notícia maravilhosa. Você dizer que ao vivo, às seis horas e trinta e oito minutos, que o menino teve traumatismo crâniano, que é seríssimo, né? Traumas, mesmo o crânio ali, que protege o cérebro e de repente já está consciente. Graças a Deus. Será que está falando também, Fred? Será que está falando? Exatamente, está falando, está consciente, viu, Silvia? E é justamente por isso que eu estou ressaltando o trabalho dos bombeiros. Eles contaram que é justamente essa agilidade, tem muita gente que não entende, mas a agilidade nesse atendimento faz toda a diferença e foi justamente esses sete minutos que fizeram a diferença no atendimento dessa criança, na transferência dessa criança aqui para a capital, que está no Gol. Agora há pouco nós recebemos esse boletim que diz que a criança está em estado regular, claro, vai continuar em observação, até porque se trata de um trauma muito arriscado, mas a criança está respirando espontaneamente, a criança está bem e todos nós, naturalmente, torcemos para que essa criança se recupere o mais rápido possível. Agora o pai está muito abalado, naturalmente, porque ele acaba pegando o Silvia. Há culpa para ele, ele acaba se culpando de não ter visto a criança, mas você agora há pouco falou muito bem, a criança muitas vezes acaba cegando a gente mesmo, se tratando de uma criança de oito anos, aí às vezes, sem querer, parou ali atrás do veículo, o pai naturalmente não observou, não viu e acabou machucando a criança, Silvia. E sabe o que essa notícia serve aqui no Cidade Alerta? De alerta, Fred Silveira. E é, isso é verdade. Porque toda vez, ó, pai, mãe, 10, 12 anos de idade, 13 anos de idade, não tem problema não. Na verdade, qualquer pessoa, até o cachorrinho da sua casa, porque tem gente que não tem filho, mas tem bicho. E bicho é danado, às vezes não lata, enfia debaixo do carro, do veículo, etc. Dá uma olhadinha, checa tudo antes de fazer, viu? Tirar o veículo, colocar o veículo, não... Você perde o quê? Menos de um minuto, você faz isso, não fere ninguém. Obrigada, Fred Silveira. Obrigado a você. Pelas informações.